Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Tcheliz Santos E se liga só, mano, lancei um vídeo novo mostrando ali meus tênis, meus boots e quanto eu gastei, tá ligado? E eu acho que a rapaziada gosta bastante desse conteúdo, então, mano, vai no primeiro link da descrição e confere ali Vídeo de hoje relacionado ao Menotod, né, o policial, o mesmo policial que falou ontem, o Tarouco Ele falou que a polícia do Rio de Janeiro vai pegar o Menotod maior que outra, né Se ele continuar com as armas e essas coisas assim, saca família? Ele deu papo lá no seu Instagram Então só pega mais ou menos a visão aí, eu vou botar pra vocês Mas antes, se inscreve no meu canal 2 ali, primeiro link na descrição E ativa as notificações e se inscreve aqui também, né rapaziada, vai estar ajudando muito Mas a situação é mais ou menos essa do Menotod ali com o policial Eu vou contextualizar pra vocês, mostrar o vídeo que ele tinha feito anteriormente Que foi um vídeo criticando o artista, né, nos vídeos em que ele aparecia com arma Nos vídeos que ele dava tiro pro alto e etc, coisas assim, entendeu? E aí o policial criticou ele, pega a visão Então rapaziada, outras coisas que eu vou trazer nesse vídeo É o Bin Laden falando que tá misturando agora funk com K-pop, tá ligado? E é isso, mano, essa iniciativa do Mano, pega a visão Eu sempre curti conhecer várias culturas de música, né Os artistas internacionais e tudo mais Por uma época eu sempre conheci, eu sempre fiquei envolvidão com reggaeton Fiquei abrisando por causa de flow diferente Ideia de música, ideia de clipe, tudo diferenciado Até porque algumas coisas no funk a gente vai dar o play e a gente já sabe o que a gente vai ver Tá ligado? Então o K-pop é uma parada que tá me surpreendendo Porque toda vez que eu dou o play em algum clipe, em alguma música É uma parada diferente, tá ligado? Então musicalmente é bom Porque você somente começa a expandir um pouco mais, entendeu? Então já faz... Ou depois de meses que eu não escutava funk, mano Fui escutar hoje, tá ligado? Pra dar uma estudada mesmo, pra ver como é que tá o mercado Você tem escutado o que mais? K-pop K-pop, escuto uns trap por gostar mesmo Sempre curti mais umas paradas Mas os trap que eu escuto é mais umas paradas mais criminosa Eu gosto dos funk das antigas Eu escuto mais os funk dos MCs que são amigos meus Dos MCs que eu conheço, que eu troco uma ideia Mas pra gente se atualizar, é bom a gente conhecer o novo mercado Os novos MCs que tá rolando também Então eu dou uma variada Então hoje eu dou uma estudada Pra ver o que que tá vindo de novo Mas no K-pop você tá saindo visionário, hein? Negócio pessoal, acho que o mundo inteiro tá escutando isso Mano, eu... Não, isso já é de uma cota De uma cota, tem uns 6, 7 anos Por aí, mano, pra mais Eu sei que o Hugo já me mostrou há muito tempo Mas aqui no Brasil você não vê muita pessoa querendo fazer isso com o K-pop Mas é porque é uma cultura diferente, tá ligado? Você tá querendo fazer alguma coisa relacionada ao som do K-pop ou não? Sim, sim Ou só tá escutando? Tô escutando e tô trazendo as informações Para depois fazer alguma coisa Misturar com funk, assim, um bagulho mais... Porque, assim, tem um tempo... Tipo, é senha de tempo, cada artista, acredito eu Pode ver que, assim, tem artista que, às vezes, quando ele tá com a mão boa Ele começa a escrever e tudo que ele tá fazendo dá certo, tá ligado? E quando, às vezes, você tem muitos problemas pra resolver Você já passou por várias situações Mano, a criatividade, ela passa por uma depressão musical, né? De criatividade e tal, tudo mais Então, às vezes, é bom você expandir pra conhecer coisa nova Então, no lado do K-pop, estudar esse estilo, esse gênero Todo esse estilo musical que é totalmente diferente Faz você, tipo, entender uma outra vertente musical Porque são várias variações de flow Então, uma hora vem uma parte agressiva, aí vem uma parte melódica Tá entendendo? Hoje eu escutei uma música, que é Tempo, da Axl Então, tem um lance lá que tem uma voz de robô, tá ligado? E tá no meio da melodia, mano Então, ao invés de ele entrar agressivo Ele entra com uma voz de robô por 30 segundos Entendeu? E daqui a pouco ele vem agressivão Então, a música, ela vai mexendo com a sua alma Ela vai mexendo com a sua mente Então, é bom você conhecer Pra você sair daquele lance que é todo reto, tá ligado? Então, como eu não canto melodia Eu canto uma parada mais agressiva Meu tom de voz é mais grave Eu preciso estudar algumas paradas novas Até pra me introduzir dentro do meu cenário musical Que é o funk Essa é a visão Então, além das paradas que eu tô guardando lá Tem outras coisas que eu vou fazer novo Que é, tipo, trazendo do K-pop Então, pra gente, pra mim, ir bem direto Eu tô fazendo uma música que eu vou lançar Tipo, a gente pegou, ampliou uma parada do K-pop mesmo Tá ligado? Pegou algumas vertentes, né? Do pessoal Mas também misturou com o funk Então, eu vou lançar uma música que se chama Liza Tá ligado? Até pra uma mina que eu paguei um pau Porque ela é muito gata, tá ligado? Achei uma mina chavózona E o nome da música é Liza Por quê? Porque ela me deu a inspiração de compor Só que eu dei uma misturada de K-pop com o funk Então, eu vou dar uma intercalada Vai ficar diferente Brisa, mano Brisa Aí, mano, o cara tá lançando um conceito Curtei, curtei Deixa as opiniões de vocês já nos comentários Que vai estar ajudando muito Vou trazer outra parada aqui pra vocês Que é mais ou menos o seguinte O Malmé é da Cone Crew, mano Revelando aí um ex-integrante da Cone, né? Que ninguém sabia praticamente Só pega a visão Se surgiu na mesma época, assim, de Oriente ou veio antes? A Cone veio antes, mano A Cone veio antes Na real, teve... O Nissin já foi da Cone Durante uma semana Revelação, hein? Nissin foi da Cone Crew É, o Nissin foi integrante da Cone por uma semana Já, eu não sabia disso, não Mas aí não rolou Porque ele, pô, a gente morava muito longe, assim, geograficamente Ele é lá de Niterói, né? É, de Itacoatiara Onde tem as ondas lá Aí ele acabou não ficando Pô, foi bom pro rap, né, mano? Que aí ele rolou com o Chino Surgiu o Oriente Cê é louco Os meninos bons, os meninos bons Os meninos bons Um grupo da hora pra caralho, cê é louco Eu gosto Eu também, mano Tanto de vocês quanto deles, mano Dois grupos de rap bem... Tipo, mano, o que eu acho, né, mano? Depois do Racionais Depois dessa galera, assim, que... Que é mais antiga mesmo Que é, tipo, que vem amaciano, pá Vocês foram ser, tipo, vocês Planet Ramp Deu aquela mãozinha Nesse bagulho de questão de legalização De falar de maconha Que não sei o que lá De expor isso E vocês já vieram na... Tipo, deu aquele... Planet Ramp Deu aquela descansada Cês já vieram, mano Socando tudo, tá ligado? É Tem uma diferença... Eu acho muito diferente Com a N-Crew de Planet Ramp Não, é diferente Mas a ideologia É... Tá ligado? Free lyric, né, mano? Vou escrever o que eu quero aqui Foda-se o que eu vivo É rua e já era E os caras falavam muito sobre isso Sobre a rua Sobre skate Sobre... Ser, mano, maloqueiro, tá ligado? Que é... Essa é a brisa, mano Acho que o... O que vocês fazem é muito isso Tipo... A vivência da rua Eu penso com a N-Crew Assim, eu vejo os caras andando skate Na rua com fonezinho Pá Às vezes tomando um gorózinho Um... Chapando na rua De catuaba, tá ligado? Sim Porra, velho É... Essa é a brisa, acho que Do Cone Crew, tá ligado? Tipo... É, mas foi essa pegada mesmo Tá nessa pegada Estilo de vida Cone Crew Só vai cantando O que tá vivendo ali É, mano Tipo isso Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Deixa aquele like boladão Se inscreve no canal Ativa as notificações Não se esquece de se inscrever No meu canal 2 ali Que tá no primeiro link da descrição Ser um dos primeiros inscritos do canal O canal que vai ser gigante Vocês vão poder contar a história, né? Ah, fui um dos primeiros inscritos Nesse canal e tal Então é mais ou menos esse contexto, valeu? Então é isso Muito obrigado pela audiência Tamo junto, rapaziada Vocês são brabos